E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e esse vídeo aqui queria mostrar pra vocês uma partida que fez de Overwatch, seja em live ou em off, mas sempre mostrando uma bela partida com uma bela gameplay, só é curta né? Maria das vezes é de auto suporte, mas de dano, de tanques aí, vim aí, veja a partida e se divirta, mas não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, todo aquele blá blá blá, o que você acha, para ajudar o canal a crescer. Eu tô com esperança, viu? Né? Hein? As piadas de tiozão Não é que eu... Mas o mapa aqui não é no Brasil, não? Só que não Não, então esquece, então é real O mapa do Brasil deveria ser o mapa do Brasil, né? Qual o mapa do mapa do Brasil? 5, 4, 3, 2, 1 Esse também é de placarga Nossa, é de escutar... É? Avanço ascendente Acelera o passo, galera! Né? A dor é inevitável Acelera o passo Tá, a pessoa quer cura Eu vou falar o que pra pessoa? Hein? O site, o que eu falo pra pessoa que tá me pedindo cura? Lá em cima Hein? Botei outro Uma DPS que não é maluco Matar outro Vai todo mundo atrás, cara Esqueceram de matar, ó Escorrar o rosto Vai atrás de vida Ahaha Não, amei Um acontecimento inevitável Tinha Um acontecimento inevitável Tinha É isso? Um acontecimento inevitável Tinha Lá em cima Hahahaha Tinha O lugar é da partida isso. Não é meu, o sol da batida não é meu não, tá? Ah não, não é o sol não, não é o ult, né? Pô, achei que fosse o ult, falei, não é o ult, foi minha não, deixa bem claro. De novo eu ia usar ult agora. Eu sou o Lúcio, empurra a carga, com som alto pra caramba. Cadê ela? Amor, é muito roubada. E como é que os caras não conseguem jogar bem com ela? Eu joguei bem na passada até. Não comido menos como você, né? Tem cara que ou só dá dano ou só cura, eles não conseguem fazer os dois. O cara é meio imbecil. Ajuda aqui a atração, velho. Tem mão do avançar, cara, eu nem pra avançar, né? É assim, né? É assim mesmo, né? É assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Ah, o cara pediu de cura lá atrás, né Mill? Tem. Hô, a Mill pede cura lá atrás, daí ela vem pra cá, ela agradece a cura. Né? Tem. Vai, mata ele. Ajuda, ajuda time! O cara ficou parado. O tanque tá lá na frente. O cara tá chegando, os caras tão amados. Era ult, hein, filho? Só que não era meio ult agora, não. Há tempo que era o Finoca. Ah, tá, entendi. GG não tinha. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. E sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau! 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 Tchau!